E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o G falando, trazendo um vídeo para ajudar a galera que está enfrentando esse problema aqui da Xbox Live, é um aplicativo do Windows 10 e nele aparece esse erro, não dá para entrar, o número do erro é 0x406 e ele impede a entrada da tua conta Microsoft na Xbox Live e impedindo, por exemplo, de jogar Minecraft, então quando você clica aqui, ele tenta se conectar na Xbox Live e da falha, por conta desse aplicativo aqui com o problema, a solução é simples, você simplesmente precisa baixar outro aplicativo, que é esse aqui, que não está presente na loja do Windows 10, eu não sei porque a Microsoft removeu da busca, removeu da loja e removeu de qualquer outro lugar, menos desse link aqui, você só consegue acessar através deste link aqui, uma vez que você acessou esse link no seu navegador, vai abrir a sua loja, se não abrir, você clica aqui, que ele vai abrir sua loja e instale ele, terminado de instalar, você não precisa iniciar, só fecha a sua loja, fecha o seu navegador e fecha o aplicativo Xbox também, Minecraft não precisa fechar, você já pode perceber que vai estar funcionando assim que você abrir o seu aplicativo Xbox Live, pode ver que ele já está carregando o meu perfil, então é isso gente, bom, meu perfil foi carregado, normalmente, agora a gente volta lá no Minecraft, tenta entrar, agora sim ele consegue acessar a minha conta e ó, já está logada, eu só não sei que diabo de nick é esse, que não é o meu, mas já está tudo certinho, está funcionando ok, espero que esse vídeo tenha ajudado você aí, tá, e se ajudou, deixa aquele seu likezinho aí com agradecimento, tá, obrigado a todos, até mais e bom jogo. E aí